Estou aqui no Oswaldo Cruz há 4 anos. Para mim, marcante foi um paciente chamado Seu Mauro, que ele fez cirurgia e que estava pendente, autorização, estava muito demorado. Só que aí nós conseguimos ir atrás do processo para autorizar o quanto antes para ele fazer esse procedimento. Ele sempre me ligava todo dia, praticamente, para saber da autorização, até sair. E no dia que ele fez a cirurgia, ele fez questão de me conhecer. Eu fui até o apartamento dele conhecê-lo e hoje nós temos uma amizade. Legenda Adriana Zanotto